E aí um detalhe que a Jussimara me lembrou aqui, quando a gente está fazendo a frente, que é a proposta dela, a gente tende a pular um pouquinho aqui, mais do que quando está fazendo atrás, atrás é mais fácil, porque aqui a gente tem menos jogo de quadril, lá atrás a gente tem mais jogo de quadril aqui, que não deixa a gente pular, agora aqui esse jogo não é muito, o corpo não assimila muito isso, é mais o joelho. Isso, então a gente vai pular um pouquinho aqui, é permitido daí, só que se você esticar o joelho aqui na frente, aí sim está prejudicando o movimento, além de machucar o joelho, se você vem com ele esticado para depois dobrar, você está machucando o seu joelho. Eu acho que a marca, ou a dica, ou como é que a gente chama, o macete, é esse arrastadinho no chão lá que a gente faz. Isso aí vai te mostrar o quanto que você está mais perto, mais próximo do movimento, mais próximo do ideal. E aí nós temos a escovinha em X, escovinha trançada. O princípio da escovinha, já falamos. A escovinha em X, como o próprio nome diz, é pegar esse princípio e cruzar as pernas. Então existe uma rotina, que ela não é fixa, mas é a rotina que nós estamos propondo aqui. E tem outras rotinas que são do mesmo jeito, certas e executadas. Bom, então vamos lá. Vou começar com a direita atrás, esquerda à frente agora. Para começar na minha rotina, que eu vou usar nessa sequência que a gente está vendo nessas aulas. Primeira coisa que a gente faz é o cruze. Primeira coisa. Muita gente erra porque primeiro troca. Primeiro é o cruze. Não é um erro, tá gente? É outra rotina. Então, cruza. O peso está atrás. Vai continuar atrás. Descruza e troca. O peso continua atrás. Cruza, descruza e troca. Cruza, descruza e troca. É um vem e troca. Vem e troca. Você vai acertar a batata da perna da frente na sua canela. Tá? Do outro lado aqui. Vem e troca. Vem e troca. Vem e troca. De costas. Um e dois. Três e quatro. Cinco e seis. Sete e oito. Esse aqui também. Pula um pouquinho, tá? Um pouco mais. Princípio. Pode parecer difícil no começo, porque a gente tem essa rotina de cruzar e descruzar. Mas, é treino. É prática. Só isso. Tá legal? Tudo na vida é prática e é treino. Tudo. Mais uma vez. Seis. Sete. Oito. Cruza e volta. Cruza e troca. Cruza e troca. Cruza e troca. Só não fiz de frente. Para terminar, vou fazer de frente. Esquerda na frente. Sete e oito. Cruza e troca. Cruza e troca. Cruza e troca. Dito isso, o movimento dessa proposta é do cavaleiro, para que o movimento da dama venha com aquela proposta de peso à frente, né? Que é o que eu vou fazer agora. Tá lá a dama com a direita atrás. Esquerda à frente. Mesma coisa. Ela vai cruzar primeiro. Depois, ela vai descruzar e trocar a perna. Aqui pode parecer mais complexo, mais difícil para algumas pessoas. Treino, treino e treino. Seis, sete, oito. Cruza. Detalhe importante. O peso já vem, majoritariamente, para o metatarso. Metatarso qual, Kenyon? O de trás. Eu transfiro agora o peso para a perna de trás. Porque essa aqui vai descruzar. E a perna de trás agora ficou na frente e na troca. Então, o peso já tem que estar aqui. Se não tiver, eu vou fazer esse balanço e vou cair na besteira, na tendência de voltar o peso para trás. Então, é uma técnica apurada que, se você não tiver cuidado e incorporar bem, você acaba trocando o peso sem querer. É automático o corpo fazer isso. Continuando. Então, cruza. Peso da perna de trás já foi para o metatarso. Liberei o peso da perna da frente. Descruza. Troquei. Tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Continua sempre com o peso à frente. O que eu falei do joelho? Sempre flexionar. Esticou o joelho, estragou o seu joelho e o seu movimento. Tem várias maneiras de você tentar isso. O Jusimara gosta da maneira de fazer andando. Mostra aí o teu exercício. Vai lá, Jusimara. Eu vou mostrar o exercício. Você pode, se você tiver um espaço em casa, você pode fazer isso. Tum, tum, tum.